Já pensou em participar do BBB? Já sonhou em ficar rico? Jogo do Eu Já e Eu Nunca. Fala galera do Curioso Quiz. No vídeo de hoje vocês terão que responder entre Eu Já e Eu Nunca. Lembrando que não vale mentir. Não se esqueça de deixar nos comentários o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Já ganhou algum sorteio? Número 2 Já criou conta no Threads? Número 3 Já pensou em participar do BBB? Número 4 Já sonhou em ficar rico? Número 5 Número 5 Número 6 Já chegou atrasado? Número 7 Já esqueceu datas importantes? Número 6 Número 8 Já foi a uma festa Halloween? Número 9 Número 9 Número 9 Número 10 Já levou pontos? Número 11 Já saiu escondido? Número 11 Número 11 Já desmaiou vendo sangue? Número 11 Número 11 Número 11 Número 11 Já fingiu rir de uma piada? Número 11 Número 11 Número 11 Número 11 Já jogou verde ou desafio? Número 11 Número 11 Número 11 Já foi no Beto Carreiro? Número 11 Número 11 Número 11 Número 11 Já esqueceu de passar desodorante? Número 11 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 Número 21 Já teve um Apple Party? Número 22 Já foi num show de cantora internacional? Número 23 Já ficou na piscina até o dedo murchar? Número 24 Já viu um Eclipse? Número 25 Já cortou a unha no sabugo? Diga nos comentários sua pontuação Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo